Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a dica é super rápida, gente. Muito rápida mesmo e fácil de fazer. Essa tiarinha aqui, ó, de bebê. Olha que coisa mais linda. Não, eu não fiz a florzinha, tá? Essa florzinha aqui eu comprei com a Ju. Eu vou deixar o link do Insta dela na descrição desse vídeo, gente, tá? E pra você que faz, também você pode estar usando outras opções de flores, tá? Não precisa ser só essa. Olha essa tonalidade, que maravilhosa. Linda, olha. Fiz nessas quatro cores, mas já quero fazer mais, ó. Muito rápida. Aquela produção que você precisa ganhar tempo, né? Essa borboletinha, eu comprei ela super em conta. 20 borboletinhas por nem 10 reais no Shopping. E eu vou deixar esse link, tá? Da borboletinha no comentário topo, tá bom? Pra você que quer estar aí, ó, economizando tempo, porque tempo é dinheiro. Vão bora lá no passo a passo, porque o assunto agora vai ficar sério. Pra fazer essa tiara, eu vou usar essa flor aqui, ó, na medida de 7 cm, mas você pode estar usando outro modelo. Um pedacinho da meia de seda de 14 cm, tá? A borboletinha, ela tem 4 cm de largura e 4 cm de altura. Você pode fazer com aquela outra de tecido também. Um pedacinho de feltro de 3,5 cm, tá? Redondo. Esse brilho aqui, ó, tá? Esse bem pequenininho. Que brilho é esse? É aquele que você encontra em loja de manicure, tá? Mas hoje em dia, você encontra bastante dele em loja de laceira. Tá mais fácil. T6.000, pra aplicação do brilhinho. E um pauzinho, só que eu não tenho pauzinho de pegar. Então, eu vou improvisar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Como que eu faço... Para improvisar. Ó, passei cola quente aqui. E vou deixar secar, tá vendo? Então, vamos lá. Vou começar, ó, pela meia. Transformando ela em slim. É só você abrir. Colocar assim no dedo. E ir puxando, rodando, tá? Eu tô rodando a meia, gente, ó. Quanto mais você tá puxando, mais ela vai fechando, ó. Eu faço esse processo aqui, ó. Nela, ó. Só que eu não faço com o dedão, não. Só pra vocês verem, ó. Eu vou puxando, rodando ela nos dedos. E ela fecha, viu, ó. Fiz isso. Virei essa parte aqui. Essa parte aqui é pra cima. Aí, agora eu pego a flor aqui embaixo. A parte de baixo dela. Vou colocar cola quente. Vou colocar a meia. Como eu não tenho, tá? O feltro nessa cor, eu vou usar o branco. Mas o amarelo, o rosa, eu trabalhei com a cor da flor. O acabamento ficou diferente. Vou deixar aqui, ó. Pra secar. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. O acabamento do amarelo. E o acabamento do rosa. Mas esse aqui eu não tenho. Então, vou colocar. Agora, eu vou virar, tá? Vou pegar aqui uma das partes aqui. E vou colocar a borboleta. A borboleta, ela tem lado, tá? Então, ó. Essa parte aqui é a parte de cima. Que se você observar aqui. Tá com um avesso. Então, eu dobro no meio. Passa o cola quente aqui nesse biquinho do corpo dela. E vou colocar aonde eu quero que ela fique. Olha lá. Como se ela estivesse posando. E vou deixar ela secar assim. Enquanto tá secando, deixa paradinho. Então, ó. Secou. Nós vamos pra aplicação das pedrinhas, tá? Agora, eu vou passar cola T6000 no miolinho dela. O corpinho da borboleta. E vou colocar a pedrinha. Ali, ó. O pegador. Improvisado. Mas funciona, gente. Muito, tá? Pra quem não acha. Como faz em casa, os meus não duram. Literalmente. Não duram, tá? Eu não sei o que esse pauzinho tem. Que ele chama atenção demais das crianças. Então, eu coloquei aqui, ó. O brilho no corpinho. E agora, eu vou espalhar nas asinhas. Eu boto aqui. Aqui no meio. Aqui. No meio. E aqui. Eu vou novamente... Ficando desse jeito, ali, ó. Um lado eu já fiz. Agora, eu vou fazer o outro. Você pode colocar mais também, se você desejar. Eu que quero trabalhar nessa quantidade aqui, tá? E... Então, vamos lá, ó. Ok. Prontinho. E olha que lindo que fica, gente. O brilho dá um toque na borboleta, né? Então... Aguardei. Vou virar a parte de baixo. Vou passar aqui, ó. Cola quente. E... Colocar uma etiquetinha. E já está prontinho a minha tiara. Olha que lindo. Que luxo. E que maravilhoso. Está aí, ó. Mais uma inspiração para vocês. Espero que vocês gostem. Que vocês vendam bastante, tá? E meninas, sugestão de preço. Olha, eu não vendo essa tiara por menos de 18 reais, tá? Essa tiarinha aqui, não vendo por menos de 18 reais, porque ela está linda, maravilhosa. E um beijo para vocês e até a próxima dica.